Gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero te mostrar essa linda casa de quatro suítes, uma casa térrea aqui em Shangri-La, bem pertinho do mar, perto do shopping aqui na Diviso com Atlântida. Gente, uma casa linda, fantástica, prontinha para você vir usar, totalmente imobiliado e decorado. Já começa aqui com essa cerca de vidro maravilhosa aqui no pátio. Acabei de entrar aqui, eu vou te mostrar aqui por fora da casa primeiro. Olha só, então aqui a gente tem um portão aqui que dá acesso à garagem aqui, ao abrigo dos carros, né? E ali atrás a gente tem uma portinha que passa para uma dispensa, uma área de serviço, tá gente? De cara aqui a gente já está com essa linda porta, pivotante de maneira nobre. E olha só gente, acabamos de entrar na casa aqui. Olha que show esse living, gente, olha o tamanho. Nós temos aqui três ambientes, bem distribuído, temos um pé direito alto, ali a nossa lareira ecológica. A casa vem prontinha, vai ser entregue como está. Olha o detalhe aqui, gente. Aquele vidrinho e aquele vidrinho ali são para dar sensação do jardim de inverno estar dentro de casa. De noite fica lindo com a iluminação. Talvez eu vou gravar outro vídeo com essa casa aqui de noite. Mas vamos lá, continuando então gente. Olha só o tamanho desse living, aqui é a nossa sala de jantar. Linda, né? Olha só esse lustre. Ali é o nosso espaço gourmet, que churrasqueiro eu quero te mostrar. Mas deixa eu fazer uma panorâmica aqui para você ter uma ideia do tamanho desse living. Olha só o pé direito dela, bem alto. Detalhe, tá gente? A casa está à venda e pode ser sua. Região nobre aqui de Xangri lá. Aqui é o nosso espaço gourmet. Nós temos um balcão então aqui, uma ilha toda em marrom, travertino. Lindíssimo. A nossa churrasqueira elétrica com bufeteira e também com um cooktop do ladinho ali também, né? Aqui é a nossa pia, ali embaixo tem armário para você guardar lenha. Aqui é a nossa cozinha, dá uma olhada aqui. Prontinha também. Tudo com cooktop, com forno, micro-ondas está aqui. Nossa geladeira zero bala está aqui. Gente, a casa nunca foi habitada ainda, tá? Pode ser sua. Aqui então a nossa pia, tem água quente, tá gente? É a nossa lava-louça. E aqui mais um balcão então americano em São Gabriel Preto. Gente, olha que lindo esse living. Olha o tamanho do pé direito. Gente, terrenão é de 450 metros quadrados, gente. Com piscina, casa. Vai ser entregue do jeito que está. Dá uma olhada aqui nessa piscina, gente. Toda ela de concreto, tá? Toda pastilhada. E também já com deck molhado. E aqui, olha que gostoso aqui. Nós temos uma varanda aqui, gente. Uma linda varanda. Olha só para você tentar aqui embaixo, botar a rede aqui e ficar curtindo essa piscina privativa. Gente, o sol nasce lá. Ele vem para cá. Fundos para o norte. Então tem sol o dia todo na piscina, gente. Projeto sensacional. Um dos melhores construtores aqui da praia. E essa casa pode ser sua, gente. Tá vendo? Eu vou deixar depois embaixo os detalhes, tá? Detragem, valor, tudo certinho. Vamos conhecer agora os dormitórios. Aqui o nosso lavabo. Olha que lindo esse lavabo. Aqui, gente. A gente tem, então, a nossa primeira suíte. Dá uma olhada aqui. Aqui o dormitório dela. São duas camas, então, de solteiro. Olha aí, já prontinho. Espero para a TV. Aqui o nosso guarda-roupa bem espaçoso. Quero te mostrar as demais suítes, gente. Vamos lá conhecer. Olha só que show esse piso, gente. Um porcelanato. Que imita cimento queimado. Mas ele não é acetinado. Ele é semibrilho. Olha só que show o corredor aqui. Brilhando, né? Lindo. De noite com a iluminação deve ficar mais lindo ainda. Gente, entrando, então, na segunda suíte. Já é uma suíte de casal, né? Prontinha. Linda, linda. Aqui o nosso banheiro dessa suíte. Dá uma olhada. Detalhe, tá, gente? Todas as aberturas são automatizadas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Todas elas são automatizadas. E agora eu quero te mostrar, então, a terceira suíte. Vem comigo. Vamos lá. Aqui, então, eu já deixei aberto. Essa aqui é a terceira suíte. Ela tem uma porta-janela que sai para o pátio com um deckzinho de madeira. Para você acordar no verão, aquele dia de calor, já dá um direto um bico na piscina. É uma cama de casal, né, gente? Dá uma olhada aí. Papel de parede. Também as aberturas aqui são de PVC, também automatizada por controle remoto. A casa já vem com ar-condicionado split. Já vem com a instalação de alarme, já, gente. Aqui, então, é o nosso banheiro da terceira suíte. Dá uma olhada aqui como ficou legal também. Aí o box. E agora eu quero te mostrar a quarta e última suíte. Vem comigo conhecer. Vamos lá. Olha só. Entrando aqui, tamanho espaçoso. Acho que é a maior suíte. Aqui a gente já entra no banheiro dela. Olha só o show. Ela tem entrega como tá, tá, gente? Eles tudo recebem o imóvel de menor valor aqui na praia. Aqui, então, o quarto do casal, gente. Olha só que show. Olha o tamanho desse painel, cara. Vou botar uma mega TV aí. Olha que temos bastante armários, guarda-roupa aqui. Temos esse aqui espelhado. Olha só. Bem grande, espaçoso. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Ó. Vou abrir aqui. Olha só o tamanho do espaço que a gente tem ali. E aqui, meu querido, olha só. Também já com ar-split, papel de parede, né? Já com todos os móveis prontinhos. E aqui, outro detalhe, tá, gente? Todas as aberturas aqui tem tela de mosquiteiro. Ó, acabei de abrir aqui. Tô de frente pra essa bela piscina, toda moradinha, privativa, pra você vir e desfrutar com sua família. Olha só que show. Olha o tamanho desse terreno, gente. Olha só que interessante, tá? Deixa eu falar pra vocês. Aqui é a primeira suíte. A segunda suíte e a terceira suíte ali. Todas elas são viradas para o mar. Posição do mar. Vê se você consegue escutar o barulho do mar. Conseguiu? Pois é, elas estão bem pertinho do mar. E aquela varanda gostosa ali, gente, show, né? Deixa eu só te mostrar aqui, então, a última vista dessa suíte maravilhosa aqui. Olha só o tamanho dos armários ali. Tem duas portas aqui, mais duas. Entendeu? Show de bola a casa, gente. Tá à venda. Vai vender. É uma excelente casa. Não tem no mercado à venda. Uma casa pronta, decoradinha. Uma casa toda a terra, gente. Linda, linda. Com quatro suítes. Imobiliado, decorado. Acabamento de altíssimo padrão. Se você gostou, chame aí. Vem conhecer esse imóvel. Tá? Ele está à venda. Né? E se você gosta dos vídeos, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e tchau.